Hoje, o presidente do Brasil, ao comparar a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista genocida, ao Holocausto, o presidente Silva desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazis e demonizou o Estado judaico como o mais virulento antissémita de que se devia em Bergonhard. Sabem, falamos muitas vezes sobre a história do antissemitismo e dizemos como é que essas mentiras que foram proferidas contra o povo judeu, essas falsificações extraordinárias, essas diatribes inacreditáveis que não tinham base em factos, como é que tantos acreditaram nelas? Mas é exatamente isso que está acontecendo hoje, no caso de Israel. Salvando o Brasil. Pedido de impeachment de Lula toma força. Salvem o Brasil. Vocês, deputados, vocês, senadores, precisam fazer algo imediatamente antes que esse velho cachaceiro insano coloque o Brasil em uma guerra. sanções, desespero. Hoje nós temos um presidente do Brasil que é claramente antissemita. Nós vemos um presidente que faz com que o Brasil, o nosso amado Brasil, esse país de paz, o país que aceita diversidades, o país que sempre lutou pela paz, hoje o Brasil se tornou o país sendo o maior inimigo de Israel. É um exagero, um absurdo que não existe hoje nenhum país do Ocidente, com a nossa cultura ocidental, que seja o maior inimigo de Israel do que o Brasil. Lula abraça o Hamas, ataca o Israel e ele comete crime de responsabilidade e nós precisamos que os nossos senadores e deputados salvem o Brasil. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para que haja uma pressão para que salve o Brasil. O Brasil pode sofrer sanções, o Brasil pode entrar em uma guerra, o Brasil, tantas coisas podem acontecer com o Brasil por causa desse cachaceiro. O mais engraçado, se a gente puder dizer engraçado, é que diziam que o Brasil, como um Bolsonaro, o Brasil era uma vergonha no exterior. Eu pergunto para você, qual foi, quando foi que um presidente do outro país teve que chamar a atenção do Bolsonaro, chamá-lo de monstro, mostrar... Quando foi que o Brasil quase rompeu diplomacia com países aliados? Quando foi isso? Certamente a Globo vai chegar e dizer Lula é um antissemita, mas está tudo bem. Lula ataca Israel, mas está tudo de boa. Lula chama Israel de genocida, mas é o genocídio do bem. Vai ser mais ou menos isso, mas nem todos, porque já tem muitas pessoas falando sobre isso. Pessoal, você viu a fala do Natani Arro em português, porque foi a tradução da inteligência artificial, tá? Mas é isso mesmo que ele falou. Então vá no comentário e diz para mim, você acredita que o Lula deveria ser empitimado por essas falas, vá no comentário, se você acredita que ele deva ser empitimado, diz que sim, se você acredita que não, coloque não. Vamos ver o que algumas pessoas falaram. Vamos ver um pouquinho da Globo. A Globo, não aquelas torcedoras do Lula, mas as outras pessoas da Globo. Vamos ver o que eles falaram, vamos lá. Presidente, para Israel e também para a comunidade judaica. É uma grande decepção, porque na realidade... É uma decepção. Decepção é porque esses canalhas apoiaram Lula. Decepção é porque esses canalhas chamavam o Bolsonaro de nazista. Eles faziam desenhos com o Bolsonaro com bigodinho. Mas essa é a idiotização da grande mídia ao povo brasileiro. Quando foi que Bolsonaro fez qualquer tipo de movimento contra o povo judeu? Mas o Bolsonaro, que sempre protegeu o povo judeu, Bolsonaro, que tenta colocar a embaixada brasileira em Jerusalém, o Bolsonaro, por essa mídia cafajeste, ele é colocado de bigodinho. Aí me vem o Lula, que chama Israel de genocida, faz uma comparação absurda, porque, pessoal, entenda o nosso canal. Nós somos honestos intelectuais. Então, se o Lula critica o que está acontecendo entre Israel e Hamas, Israel e Palestina, as críticas são válidas, são erradas, são idiotas, são animais, mas são válidas. Ele tem direito de ser um idiota. Ele tem direito de ser um jumento. São válidas. Mas, quando ele faz essa comparação de dizer que Israel está cometendo um holocausto, aí não. Aí, você passa de uma crítica para um crime. Agora, você está sendo antissemita e você está espalhando ódio ao judeu por toda a população brasileira. Lembra do caso da Bahia? Você lembra do caso antissemita? São por falas de Lula. Por esse tipo de fala, esse ódio ao judeu tem crescido no Brasil, porque ele é um irresponsável que vem cometendo crimes com suas falas. Tem crime tipificado no Brasil contra isso. Vamos lá, vamos continuar. Porque tem muita coisa aqui. Esse cara tem que ser impeachment. O Brasil, salve o Brasil e vamos impeachment esse vagabundo. Vamos lá. O presidente que teve a oportunidade de visitar no passado o Museu do Holocausto, ele parece que não tem uma compreensa exata dos fenômenos que geraram cada um desses movimentos. O movimento do nazista, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, é fruto de uma ação deliberada de genocídio. Havia lá uma intencionalidade de matar as pessoas simplesmente porque eram judeus. Aliás, não só os judeus, várias minorias. Aquilo que acontece neste momento em Gaza, os resultados todos nós lamentamos, tem uma razão de outra natureza. Israel está se defendendo. Aliás, o comentário há dois dias é que o Hamas, ele mesmo que elogiou o presidente Lula pelo comentário de hoje, esse Hamas avisa que esse foi o primeiro de um dos movimentos que ele fará. Ou seja, haverão outros 7 de outubro. Fora isso, Israel está no direito adequado, legítimo, de tentar resgatar cidadãos que se mantêm sequestrados. Então, são coisas que não se comparam. Nós sentimos vergonha de que a coisa tenha sido tratada desta forma pelo nosso presidente. Prefiro imaginar que é uma desinformação. Mas, enfim, muito, muito, muito decepcionados e frustrados com a fala. Eu prefiro acreditar que é uma desinformação. Deixa de ser idiota. Deixa de passar pano. Não é uma desinformação. Ele é antissemita. Faz. Desculpa. Faz desenho de bigodinho, como faziam com o Trump, como faziam com o presidente Bolsonaro. O Trump, o maior protetor de Israel. O Trump, que tem uma filha casada com um judeu. Bolsonaro, que é apaixonado por Israel. Visitou já um montão de vezes. Esses fazem um fotinho com o bigodinho. Desculpa aí, que eu estou um pouquinho resfriado. E já o Lula, que é um antissemita, que vem fazendo isso, que vem em estado com o Hamas contra Israel, eles ficam passando pano. Como se não fosse. Agora, olha isso aqui. Para vocês entenderem como é que o negócio fica pesado. Hamas divulga agradecimento a Lula em seu canal no Telegram. Nós, no movimento de resistência islâmica, ou seja, o grupo terrorista, apreciamos a declaração do presidente brasileiro, Lula, que descreveu aquilo o que o nosso povo palestino está a ser submetido na faixa de Gaza, como um holocausto. E que o que os zionistas estão a fazer hoje em Gaza é o mesmo com o que o Hitler nazista fez aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Cara, isso aqui, se não fosse uma das coisas mais tristes do mundo, era para rir. Você tem o Hamas, que são genocidas, porque eles querem exterminar com todos os judeus na faixa da terra. Isso aí é definição de genocídio. Dizendo o quê? Falando do Hitler como se eles odiassem o Hitler, sendo que eles aliados ao Hitler. Eles queriam acabar com os judeus. E o Lula, aliado ao Hamas, a Hamas aliado ao Lula, vão usar a fala do Lula para tentar criar alguma narrativa. Agora, eles continuam na fala aqui, que eu nem coloquei, que eles se levantam contra o Netanyahu e contra o Biden. Contra os Estados Unidos. Porque Israel é um país pequeno. O Brasil é muito maior do que Israel. O Israel não tem condições de fazer tantas coisas assim contra o Brasil, que vinha prejudicar o Brasil. Mas os aliados de Israel têm. Se Israel conseguir mostrar ao mundo que o Brasil hoje é um país antissemita, meu amigo, nós poderemos sofrer sanções. Nós poderemos passar por dificuldades. Ainda que tenha o Biden hoje no comando dos Estados Unidos. Mas imagina terminando aí o ano, o Donald Trump ganha essas eleições. Essas falas antissemitas do Lula com o presidente Donald Trump, presidente do Brasil. E o presidente do Brasil entrando em briga, né? Então, olha a merda que vai dar isso aí. Mas vamos lá, vamos lá, porque tem mais. Aí, a Globo, né, convidou o André pra falar lá. E o André, você sabe que o André é fera, né? Aí, deu merda. Olha só, deu merda mais uma vez. Vamos lá. Cidio, e esse... Peraí, vamos lá. ...comparar o pior crime de todos, que é o genocídio, e esse crime cometido contra o judeu, sendo que a palavra genocídio foi inventada por um judeu polonês em 44 pra poder encontrar uma forma de explicar o que aconteceu com o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial e acusar o povo judeu que sofreu disso, de estar fazendo a mesma coisa na faixa de Gaza, quando, na verdade, não é o que está acontecendo na faixa de Gaza, por mais triste que seja, isso é tentar, de uma certa forma, acusar os judeus do crime dos seus algózes de 80 anos atrás, e ao mesmo tempo diminui e banaliza a memória das 6 milhões de vítimas do Holocausto. Inclusive, a Aliança Internacional de Memória do Holocausto, o IHRA, na sigla em inglês, que tem uma definição muito clara, onde o Brasil é membro observador dessa organização, junto com outros 40 e poucos países, está lá muito claro que é um tipo de antissemitismo contemporâneo fazer qualquer tipo de comparação de políticas israelenses em relação aos palestinos, ao conflito árabe-israelense, ao processo de paz, ou seja lá o que for em relação ao que acontece no Oriente Médio, com o Holocausto. São coisas completamente diferentes e precisam ser separadas. O presidente pode criticar Israel, pode apoiar os palestinos, está no direito... Exatamente, pessoal. Só que é onde nós, o nosso canal, nós somos pessoas inteligentes. A crítica, ela é válida. Ela é burra, ela é ignorante, mas é válida. Você critica Israel. A comparação, a banalização do Holocausto, aí já é antissemitismo. E isso propaga no Brasil um ódio ao judeu. E isso é um problema. Por muito menos o Monarca perdeu o canal, por muito menos o Bernardi foi mandado embora da Jovem Pan, e o Adrílis também foi mandado embora, por muito menos. Então nós precisamos... O impeachment do Lula. Nós precisamos salvar o Brasil. E salvar o Brasil hoje... Me desculpa. Salvar o Brasil hoje é impeachment o Lula. É conseguir fazer com que o mal não continue. Mas, Fábio, se a gente impeachment o Lula, fica o chuchu. Meu amigo, o chuchu é um band-aid no sangramento. Nós precisamos parar o sangue. Precisamos impeachment o Lula. Vamos lá. O direito dele está no direito de qualquer país democrático e de líderes democráticos de apoiarem a solução de dois estados, de apoiarem Israel a se defender e os palestinos de terem um país, ou até mesmo de lamentar as mortes em Gaza, assim como as mortes em Israel. Isso que ele não lembra a maior parte das vezes que ele fala, ele não lembra os reféns, ele não lembra as mortes que teve em Israel, não lembra os estupros, e, ao mesmo tempo, ele faz essa comparação. Então, obviamente, que isso tem reação não só da comunidade judaica brasileira, como muito bem vocês colocaram, na nota da Conib, mas da comunidade judaica mundial, porque isso atinge todos os judeus. É uma vergonha, uma vergonha total, merece o impeachment, cometeu crime, a gente vai falar isso aqui com você, olha, a repercussão está no mundo todo, certamente os Estados Unidos também vão falar alguma coisa sobre isso, porque realmente é uma coisa assim que... É uma vergonha, né? Deputados querem impeachment de Lula por fala sobre Israel. Oposição tem lista com 40 nomes que pedem a destituição do atual presidente do cargo, devido à comparação entre ações de Israel e Gaza e Hitler na Segunda Guerra. Deputados federais de oposição divulgaram neste domingo uma lista de assinaturas com o pedido de impeachment do Lula. Segundo os congressistas, Lula cometeu crime de responsabilidade ao fazer comparações entre ações de Israel na faixa de Gaza e as ações de Hitler de termínio dos judeus na Segunda Guerra, que ficou conhecida como Holocausto. A ideia é protocolar um pedido até terça-feira na Câmara. Lula incentiva a injúria racial e incorre em crime de responsabilidade previsto no arquivo quinto da Constituição Federal, que... Desculpa aí, pessoal. Que corabora também com a fala do primeiro ministro de Israel, que desmonstrou de imediato seu veemente repúdio, afirma o deputado federal Carla Zambelli. A oposição cita um trecho do artigo 5º da Lei 1079-50, em que determina os crimes de responsabilidade contra a existência política da União. O trecho em si diz que é crime e responsabilidade cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Isso seja o pedido de impeachment que estamos apresentando contra o mandatário da nossa nação, que expõe-nos o perigo de guerra como medida de aplicação de mais inteira urgência, urgente justiça. Aqui a lista dos deputados. Aqui estão todos eles. Eu também tenho deputados da União. Olha o Kim Takadir. Eu sei que muitas pessoas não gostam do Kim Kataguiri. O Kim Takadir de vez em quando joga uma bola para fora, mas como um deputado, ele tem sido um bom deputado. Ele tem sido um bom deputado o Kim Kataguiri. Goste você ou não do Kim Kataguiri, ele tem sido um bom deputado. Aqui a gente pode dar uma lida na Constituição. Vamos dar uma lida no artigo. Vamos lá. O artigo 5º da Lei. Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Artigo 5º. São crimes de responsabilidade contra a exigência política da União. Entreter, direta ou indiretamente, inteligência com o governo estrangeiro, provocando-o a fazer guerra ou cometer hostilidade contra a República, prometer-lhe assistência ou favor, ou dar-lhe qualquer auxílio nos preparativos ou plano de guerra contra a República. Então, você tem aí vários artigos para você tentar ler aí e ver se realmente aconteceu o crime. Bom, na minha opinião, o crime aconteceu, mas você sabe que é uma questão política. O impeachment é político. Eu vou repetir aqui o vídeo mais uma vez, porque você viu no começo do vídeo, não sei se vocês viram todo, que eu botei em português, tá? Assista-se em português. O presidente do Brasil, ao comparar a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista genocida ao Holocausto, o presidente Silva desonrou a memória de seis milhões de judeus assassinados pelos nazis e demonizou o Estado judaico como o mais virulento antissemita de que se bebe a Ander Gonhar. Sabem, falamos muitas vezes sobre a história do antissemitismo e dizemos como é que essas mentiras que foram proferidas contra o povo judeu, essas falsificações extraordinárias, essas diatribes inacreditáveis que não tinham base em factos, como é que tantos acreditaram nelas? Mas é exatamente isso que está a acontecer hoje. Bom, está a acontecer hoje. Lula propagando mentiras, enganando o povo brasileiro para que o povo brasileiro sigam sendo também antissemita. É muito triste o que a gente vê hoje no Brasil. Uma vergonha. O que nós precisamos é salvar. Aí a pergunta vem, Fábio, o Lula realmente será impeachment? Pessoal, não acredito que isso venha impeachment o Lula. Por quê? Ele cometeu crime? Sim, cometeu crime. mas é um processo político e infelizmente nós ainda não temos a pressão popular suficiente para que ele possa ser impeachmado. Mas isso não quer dizer que isso não seja bom. Quanto mais processos de impeachment seja aberto, quanto mais as pessoas começam a abrir os olhos, quanto mais pessoas se revoltam, mais vai ficar pesado para ele. E aí, quem sabe, um dia ele pode ser impeachmado e o Brasil se salvar dessa desgraça que é esse antissemita que é o presidente brasileiro de hoje. Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso. Não esqueça que nós temos as nossas lives às 15 horas lá no nosso outro canal. Tchau, tchau. Te vejo às 15 lá no outro canal.